PC Domingos eu vou falar PC Domingos porque se não confunde com outro PC, com todo respeito você não admite erro em casos do Bahia? com todo respeito tem um vídeo explicando isso não é que eu não admito erro, é que eu não acho que foi um erro tanto é que teve aumento de posição volto a reforçar assim cadê o último aumento de posição? o último aumento de posição está com 3%, foi agora está bem próximo do preço do último aumento de posição em 50%, não tem eu não tenho como admitir algo que eu não vejo como sendo não é uma questão de admitir erro é uma questão que eu não vejo como erro se eu visse como erro, nenhum problema de admitir ele continua, você teria que vender em um preço acima de 50 para maturar sua tese de anos foi um erro ou não? não é maturar minha tese de anos, as coisas mudam no meio do caminho o preço cai no meio do caminho eu não prevejo para onde o preço vai o preço estando nesse derretimento eu liquidar a operação e trocar por outra não é uma correção de caminho eu vejo como uma estupidez porque assim, se eu troco se eu vejo o preço agora como ridiculamente muito descontado e eu troco para uma outra posição Casas Bahia, se for não precisa acima de 50 reais Casas Bahia não é 50 reais não meu preço médio está bem mais baixo do que isso meu preço médio está em 15,04 então assim, não tem nada de 50 reais em nada 15,04 paga tudo não opero assim não vejo dificuldade de bater os cento e poucos reais da ponta mais cara lá mas o preço médio está em 15 reais e 4 centavos então assim, não, não tem que bater em 50 não é nada disso isso dito, independente do preço médio ou não o que eu tenho que pensar é onde é que o meu dinheiro está melhor alocado nesse momento se eu tiver, por exemplo Ambipar é um bom exemplo Ambipar ali, ah, não sei o que e tal se eu tiver meu dinheiro ali e tal e 8 reais e vai ter que bater lá em cima para dar dinheiro e tal e blá blá blá, não sei o que se eu tiro meu dinheiro dali e aloco em outro lugar o que eu estou dizendo é aquele dinheiro está melhor alocado no outro ativo do que nesse daqui se eu tenho um ativo extremamente muito descontado que é o caso do Caso Bahia para ele dobrar de preço na minha cabeça de acordo com a tese de investimento que eu tenho é muito mais fácil do que uma operação que está mais ou menos bem precificada mas a empresa está numa situação melhor entre aspas aí de dobrar de preço, certo? eu posso trocar por uma operação que seja muito mais lógica e que nunca esteve perdendo certo? uma operação aqui que eu nunca tive acho que abraço do preço médio é Engie sempre estive ganhando eu posso botar na Engie eu posso botar na Engie se o Grupo Caso Bahia vai dos 4 e pouco agora para os 10 percentualmente é uma raquetada não interessa quanto eu paguei lá atrás percentualmente eu saio de 4 e pouco que é o que eu tenho agora porque o que eu tenho agora não é o preço que eu paguei lá atrás o que eu tenho agora é x ações nesse preço atual se aquilo dali se nesse momento eu tomo a decisão de tirar daquilo dali botando uma empresa de verdade vamos chamar de uma empresa de verdade uma Engie da vida se aquilo dali vai de 4 e pouco para 11 reais 100% de ganho eu não vejo em nenhuma possibilidade na vida na vida em geral por um bom tempo a Engie passando de 43 reais ou 44 reais que deve estar agora para 90 reais então assim eu ganho dinheiro quando meu capital alocado rende bastante se aquele preço caiu no meio do caminho o que você fala ali de ai não sei o que e tal vai levar x para maturar sua tese não vai porque essa matemática não está batendo certo de qualquer forma o que eu tenho agora é uma quantidade de ações consideravelmente maior em uma operação que está ridiculamente descontada com um preço médio que veio reduzindo agressivamente aquilo dali subindo e atingindo níveis vagamente próximos do que a operação merece como preço ou deveria ter o que eu vejo como realista a paulada de dinheiro que eu vou ganhar com aquilo dali bate qualquer outro tipo de investimento que eu tenha feito certo a gente viu isso acontecer de várias maneiras ambipar foi a última agora certo não fazia sentido não fazia sentido até que fazia sentido vai ver quanto é que está o preço hoje banco do brasil ah não fazia sentido até que fazia sentido certo o ocean pact também derretendo consistentemente caindo caindo e para ganhar meu dinheiro ia ter que multiplicar várias vezes mas só parar para ver ocean pact eu paguei 1,80 e poucos eu comecei a comprar lá no IPO quanto ia ter que subir para bater no preço do IPO então quase aí daqui a pouco vai tem 7 reais então ela multiplicou o que? 4 vezes 3 vezes o preço quantas vezes multiplicou ambipar? certo? é mesmo que seja tudo dando errado e por aí vai você pega Minerva foram 5 anos de investimento durante todo esse período é ai meu Deus do céu que fez errado e blá 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 sem contar dividendo que pagou raquetada de dividendo mas sem contar dividendo final de 5 anos 250% vai dar 25% 200% que vai dar 25% anualizado alguma coisa assim 20% anualizado alguma coisa assim 25% é o analisado a matemática está aberta no canal eu não lembro de cabeça agora porque faz algum tempo 20% 25% analisado não tem muita coisa que me pague 25% anualizado em 5 anos não acho que foi um investimento errado certo? então assim a coisa ali de errou esqueci de não ler a tua frase final errou em Casas Bahia admita tem um vídeo falando sobre isso eu não vejo como erro e assim vale ver o histórico que tem aqui no canal e ver as coisas acontecendo se Casas Bahia estourar aí eu não estou errado certo? então assim dá um tempo aí vamos ver o que acontece eu vejo como um ativo extremamente descontado eu estava muito errado com relação ao Ambipara até pouco tempo atrás eu estava muito errado com relação ao Oceanpack de Oceanpack tinha vídeo da galera falando como é que você está contra todo o mercado e blá 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 e não sei o que é isso então assim é essa questão e o que você fala aqui só teve um erro em anos porque não admite o erro de Casas Bahia é fato o seu foco em mim mostra a discrepância entre o que você quer se eu estiver certo ou se eu estiver errado não afeta zero seus investimentos certo? afeta zero os meus também a questão é essa eu invisto com base médio e longo prazo e eu busco consistência eventualmente tem ativos que levam menos tempo caso da login nem esperava 20 dias 45% eventualmente tem ativos que levam mais tempo o ponto é que mesmo ativos que parecem que estão errados no curto prazo a tese se mantendo consistente no médio e longo prazo aquilo ali me paga e essa é a parte relevante você entende? se você acha que eu deveria ter admitido se você acha que eu quero manter um track record só positivos essa parte é ego essa parte eu não ligo o que eu ligo é pra parte de ganhar dinheiro se você olhar o histórico de operações o negócio de não admitir admitir tem lá tem um vídeo feito só sobre a operação que deu errado boa vista boa vista deu claramente errado tem um vídeo feito só sobre isso falando e explicando ponto a ponto justamente pra gerar aprendizado sobre o que deu errado aquele lá deu errado e ainda assim 0,28% 0,28% de perda no portfólio esse de Casas Bahia eu vejo um horizonte bem positivo mas vamos ver um resultado a mais a gente teve eu acho que não deu nem um ano ainda vai fechar um ano agora do momento que começou a crise de Casas Bahia todo mundo desesperou não deu nem um ano se você acha que as coisas acabam em um ano não acho que é bem por aí certo? mas vamos ver bobear eu tô errado mas aí o longo prazo vai dizer se tiver errado eventualmente vai aparecer mas eu assim tenho capital diversificado não preciso me desfazer daquela operação que eu vejo com um horizonte positivo pra fazer os novos investimentos certo? Ambipar acabou de pagar 567% então assim aquilo ali enche o caixa suficiente pra poder ir alocando trocando de posição aumentando posições ali que estão interessantes e tal sem ter que me desfazer de ativos que claramente vão longe isso que você falou ali de demorou e tal não sei o que de que o preço tem que subir isso vale pra Cogna isso vale pra Edux isso vale pra várias operações por quê? porque eu geralmente compro operações em que tem uma discrepância grande entre o que a operação tem de entrega pra dar e o preço que tá lá fundado e isso daqui esse tipo de coisa acontece geralmente quando o mercado está estressado com aquela operação então a chance de ter volatilidade negativa de ter gente falando que é o fim do mundo no caso de Azul também agora a mesma coisa de ter gente falando que é o fim do mundo de ter gente preocupada que vai falir blá 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 é justamente assim que eu ganho grana é cooperação desse jeito então sim não é uma novidade eu escutar que eu tô errado e blá 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 não me para não me para até pouco tempo atrás era que eu tava errado aí Ocean Pact era de antes dessa aí Banco do Brasil e Mills e Santos Brasil e tudo operação que eu tava muito errado mas as coisas tendem a se ajeitar com médio e longo prazo então assim se você quiser uma dica eu focaria menos assim na minha pessoa porque eu não sou o alvo aqui se eu ganhar menos se eu ganhar mais afeta zero pra você você deveria focar no investimento em fazer o investimento na forma que te dê mais grana certo a vibe aqui é ganhar grana não é uma competição entre eu e você é uma competição entre você e você pra ganhar dinheiro eu e eu pra ganhar dinheiro se você acha que eu tô errado é só vir no contra vem no contra entra vendido vem no contra vem no contra convido você a vir no contra eu também tranquilo convido os amiguinhos faz um bafafá venha no contra entre vendido entra na contramão e aí vamos ver o que acontece eu sempre acho muito divertido isso certo então assim continua tranquilo se continuar caindo tem caída e se continuar caindo eu tenho caixa pra aumentar a posição eu tenho Ocean Pact que tava muito errado dando certo eu tenho o Ambipar que tava muito errado deu certo tem uma cacetada de operação aí pra tirar puxar caixa e botar pra dentro certo o Ambipar já é tudo caixa mas Ocean Pact não o Ocean Pact ainda tem uma porrada de dinheiro pra jogar pra dentro é só cair ajuda a derrubar o preço vem no contra ajuda a derrubar o preço e aí a gente vê o que acontece porque eu tô bem tranquilo assim bem tranquilo mas tem um vídeo no canal pra esse tipo de coisa que o vídeo o nome do vídeo é um BEM que é admitindo o erro você vai gostar desse vídeo eu postei de novo esses dias tá ele bota melhor aqui Cassiano alguns falam que você errou na tese de Caso Bahia e eu vejo por outro lado quem fala isso não consegue visualizar o descasamento do preço a empresa vale um terço do que recupera de imposto irracional é mas a questão ali é volto a reforçar assim completamente o direito da galera acreditar que eu errei eu não errei a gente trabalha aqui certo com foco em fazer grana no final é outra vez eu tive errado sobre Caso Bahia há tempos atrás certo e aí bateu foi dos 4 reais pros 20 reais então assim volto a reforçar talvez eu esteja errado mas vamos ver me possibilitou essa volatilidade toda me possibilitou encher o carrinho atolar de dinheiro ali dentro em preços que eu nunca imaginei que iria receber então assim quando você olha um horizonte um pouco mais longo você fala assim ah você tá há muito tempo nativo sim eu tava pagando uma grana anteriormente que não tem comparação com o que eu tô pagando agora certo tem preço ali pago do que hoje seria o equivalente a 120 e poucos reais então assim eu passo mais tempo com ativo mas se eu tiver certo eu vou ganhar algumas vezes o que eu ganharia no cenário anterior então assim vamos ver depois no ganho anualizado se compensa certo é a coisa ali do do da ambipar certo tem uma ponta ali de ambipar que ah não sei o que e tal é demorou não demorou as outras demoraram as outras pagaram um pouco aí tem uma ali que pagou 106 mil por cento de ganho analisado então assim na minha cabeça esse ganho compensa a espera de tempo mas volto a reforçar só dá pra só dá pra só dá pra falar depois que fecha a operação então eu espero eu aguardo fechar a operação enquanto isso a questão ali é ego pra mim eu tenho um lembrete que sempre aparece no meu celular eu tenho vários lembrete no celular um deles é isso ego is a foolish distraction o ego é uma distração boba não dá pra perder tempo com isso se acha que eu errei se quer falar de mim não quer falar de mim o fato de estar focando em mim na minha pessoa mostra que assim tá focando na coisa errada eu tá certo eu tá errado eu tá mais ou menos afeta zero do investimento de qualquer pessoa que esteja assistindo o canal então assim pega a parte interessante não pega a parte interessante mas assim é contraproducente ficar focando em mim mas ok se você acha que eu tô errado a gente vê no médio e longo prazo e aí no médio e longo prazo vai ter outro ativo que vai tá caindo que eu vou tá comprando e aí vai ser esse que eu vou tá errado porque o histórico era o Oceanpact era Ambipara não sei o que mas tudo bem não tem estresse Cassiano com todos os ensinamentos que você passa aqui explicando a tese de investimento explicando o resultado do trimestre trimestre e a galera esquece que as pessoas por trás das empresas continuam focam somente no preço de curto prazo então é mas é eu acho que assim tem modos o que eu acho não é nem focar no curto prazo a história toda ali de você não admite que erra isso não tem nada a ver com focar no curto prazo ou no longo prazo da empresa ele tem a ver com ciúminho com invejinha então assim vai falar de mim você não admite que erra meu amigo se você parar pra pensar você vai ver que eu admitir que erro ou não admitir que eu erro muda zero pra investimento de qualquer pessoa então assim é muito mais eu não acho nem que é foco no curto prazo eu acho que é tá doidinho tá magoado com o fato de a coisa tá funcionando mas não tem o que falar acho que assim muito é muito é muito é muita mágoa interna insegurança sei lá que diabo que é assim mas de 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 perder tempo pra ai você não admite que erra que diferença faz se você acha que eu admito que erra ou não erro não muda nada o preço do ativo é o preço do ativo meu investimento vai dar errado se vai dar errado ponto tá Marcos ele manda risadas muitas verdades deve ser isso mesmo ou investiram e estão vendo o patrimônio diminuir e querem descontar em você é eu vejo isso de vez em quando ali não parece ser o caso não tem estômago pra ver o prejuízo na tela do Rambroco é ali não parece ser o caso ali não parece ser o caso quando a galera quer descontar em mim eles são bem claros sobre descontar em mim mas ali não parece ser o caso ali parece é mágoa mesmo tá incomodado e eu falo assim abre um canal abre um canal pra você ensina a investir ponto mostra como você faz mas não vem me petelhar sabe não vem me estimulçar Joel mestre como conseguir lidar com como consegue lidar com oscilas com tanta sabedoria sem perder a compostura pode falar um pouco quem é a Cassiano me tem cor mas então não é assim é aquilo que eu falei ali antes sabe com relação a compra e venda de ativo é a mesma coisa você só controla o que você faz tá você não controla o que o mercado vai fazer você não controla o que vão falar pra você e blá 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 se você tem um canal pra tirar dúvida e blá 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 você tem que estar preparado pra ouvir a galera falar basicamente tudo eu não deixo virar baixaria porque daí começa a avacalhar com todo mundo que tá presente num canal e não precisa certo mas se quiser falar pra mim de ai você não presta não tem problema pode falar que eu explico eu posso ficar bravo com aquilo ali várias opções certo eu posso ficar bravo com aquilo ali eu posso dar piti eu posso bloquear o cara ou eu posso usar aquilo ali pra explicar a situação mesmo com ele vindo tentando tentando me atingir ao invés de focando no investimento certo então assim o Silas lá serviu como uma oportunidade de falar o porquê que eu tomo a decisão do jeito que eu tomo esse daí também serviu uma oportunidade eu posso eu posso dar piti com aquilo ali da Fanny Kito ou eu posso usar aquilo ali aquela pergunta que ele fez como uma oportunidade de explicar o porquê que eu tomo decisão do jeito que eu tomo decisão então assim se a ideia aqui é fazer com que os comentários as respostas rendam conhecimento pra vocês esse é um bom jeito ele tá falando que eu errei não sei o que eu tenho ali uma oportunidade de explicar qual é o meu racional pra continuar comprado em Grupo Caso Bahia ponto certo então assim não dá não tem se eu gastar eu tenho um nível finito de horas do dia eu tenho um nível finito de energia eu tenho um nível finito de 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 paciência se eu gastar minha paciência com esse tipo de coisa meu amigo aí não dá sabe então meu meu estresse a minha atenção fica guardada pra coisas que efetivamente fazem diferença certo não pra esse tipo de besteira é pô sabe deixa eu deixa eu deixa eu dar uma ideia pra você do como é que eu sou é quando 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 eu saí do eu tenho uma frustração com a história do câncer até hoje é quando eu saí do exame quando quando eu recebi o resultado e tal do câncer e tal de que pô tá com câncer e blá blá não sei o que é você descobre aquele tipo de câncer com um exame que bate especificamente aquele de testículo ele estoura o nível do beta HCG certo e o beta HCG é o mesmo é o mesmo marcador que se usa pra gravidez então assim eu saí meio chocado do negócio já imaginava que eu tinha porque dá pra perceber mas assim saí meio meio abalado da consulta e blá 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 não sei o que e aí quando você sai meio abalado da consulta eu tô andando e tal não sei o que não podia não podia ia ter uma cirurgia logo no dia seguinte de manhã então não tinha muito tempo assim nem nada a frustração que eu tenho desse dia é que eu passei na frente de uma farmácia e não comprei um teste de gravidez porque se eu tivesse tido um pouquinho mais de presença de espírito se eu tivesse ficado um pouquinho menos abalado e tivesse agido desse jeito que eu acho agora de olha pensar avaliar raciocinar se eu tivesse feito isso e eu tivesse comprado um teste de gravidez dado que o meu beta HCG que é o mesmo marcador que se usa pra ver gravidez tava muito alto por causa do câncer se eu tivesse comprado um exame de gravidez eu hoje teria muito provavelmente pendurado em algum lugar aqui na mesa o meu teste de gravidez positivo essa é a frustração que eu tenho até hoje por não ter tido essa presença de espírito naquele momento certo então assim hoje eu não tenho um positivo de gravidez meu meu do Cassiano por causa que naquela hora ao invés de eu simplesmente acalmar olhar avaliar e tomar o processo decisivo com base no que tava acontecendo sem desespero se eu tivesse tido um pouco menos de abalo naquele momento hoje eu teria um teste de gravidez positivo meu então basicamente isso sabe então assim eu sou uma pessoa bem racional o cara ali me deu uma chance de mostrar pra vocês como eu penso sob pressão diga-se de passagem sendo sendo questionado e desafiado não tá assim eu posso transformar aquilo ali numa coisa negativa eu posso transformar aquilo ali numa coisa positiva a decisão tá não certo então eu vejo como um presente ele acha que ele tá me incomodando é que nem o Silas ficou marcado ali no canal uns seleções com ele falando que azul não ia subir e hoje tá pagando com 40% na ponta mais barata tá mas basicamente isso Carlos boa noite boa noite Carlos dúvidas sobre a metodologia sim partindo do exemplo comentado de Grupo Gas Bahia uma venda a 18 reais acima do preço médio mas abaixo da ponta mais cara sob a ótica sim seria positiva ou negativa fazer dinheiro é sempre positivo certo qualquer real qualquer ganho a mais que eu tenha ou qualquer prejuízo a menos que eu tenha certo vender a um real acima do que tá hoje é sempre mais positivo eu não vejo necessidade de vender mas vender a um real acima do que tá hoje é sempre mais positivo um exemplo que dá pra usar como base pra essa resposta é o exemplo do OceanPact tem lá o OceanPact paga com o preço do IPO e a gente veio trazendo o preço médio pra baixo até 3 e alguma coisa 3 e alguma coisa eu poderia ter ganho basicamente 100% quase 100% e liquidado a posição como um todo eu só não vejo necessidade certo tem bastante pra correr ainda a operação e a gente vai justamente liquidando aos poucos e vendo ela reduzindo posição diversificando portfólio aumentando pulverização do capital à medida que ela vai evoluindo mas não vejo necessidade simplesmente liquidar ela do dia pra noite mas obviamente é sempre mais positivo quanto mais caro tiver o ativo na hora de vender 18 reais é acima do preço médio 19 é melhor ainda 20 é melhor ainda 30 é melhor ainda 45 é melhor ainda mas é isso assim não voa enquanto a tese tiver espaço pra evoluir enquanto tiver enquanto fizer sentido o desconto preço do ativo verso que a operação entrega e está evoluindo a coisa vai mas cada real mais caro é mais positivo não adianta sempre sempre mais positivo ganhar dinheiro não é negativo mas é sempre mais positivo quanto mais caro tiver então assim não existe uma regrinha de ah é positivo ou negativo com base do passou o preço médio cada real mais caro é mais positivo a ideia ali não é avaliação com relação ao preço é avaliação com relação ao ativo se eu tiver certo é positivo quando eu vejo as coisas de uma forma clara e as coisas vão na direção que eu estou imaginando essa é a parte que é relevante e aí eventualmente o preço expressa isso tá